Você que tá escolhendo sua placa de vídeo, já parou pra pensar se a marca dela é importante? Bora conversar um pouquinho sobre isso? Salve galerinha, Robertinho aqui pra mais um vídeo no canal da Terabyte. O que a gente vai fazer hoje? Vamos conversar um pouquinho sobre a marca da sua placa de vídeo. Importa mesmo você escolher a marca? Quais são os elementos, quais são os detalhes que você precisa saber na hora de escolher a marca da sua placa de vídeo? E também não podemos esquecer que tem os modelos dentro da própria marca. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de tudo, deixa eu dar um aviso aqui super importante antes de você comentar aí. Ah, não, não, não. Tá, somos uma loja de informática. Sim, vendemos placas de vídeo de diversas marcas. Sim, mas pra esse vídeo, como é um vídeo mais aberto, um vídeo educativo, pra informar vocês de como escolher a sua placa de vídeo, eu vou tentar ser o mais imparcial possível. Não vou dizer nome de uma marca aqui dentro exatamente pra vocês fazerem escolha e pra vocês aí na internet perguntarem nos grupos, no Twitter, no YouTube, aonde vocês quiserem a experiência das outras pessoas nas marcas, fechou? Então eu vou dizer o mais imparcial possível, não vou citar nome de nenhuma marca aqui, fechou? Beleza, então bora lá. Como que a gente vai fazer aqui? Temos basicamente duas grandes placas de vídeo, duas grandes marcas de placas de vídeo, e daí temos a outra que é a Intel. O que a gente tem? A Nvidia em primeiro lugar, a AMD e depois a Intel. Lá embaixo, que começou faz pouco tempo, tá na primeira geração de placas de vídeo dele aí. Mas o que eu tô falando que eu não vou falar de marca, são as marcas dos fabricantes dos modelos de placas de vídeo. Obviamente a gente vai falar aqui de Nvidia, AMD e Intel, fechou? Falando nessas três, a gente tem que lembrar, elas que são as que fazem que se produzem os chips das placas de vídeo. O chip é o processadorzinho deles, é como se fosse um processador Intel, um processador AMD. Daí o que acontece? As fabricantes, aquelas outras fabricantes lá que fazem placas de vídeo, elas compram os chips, compram o direito de usar os chips e as suas tecnologias, e com parceria com a Nvidia, eles fazem os modelos deles. E daí, basicamente, fica para aquele fabricante escolher como que vai fazer o modelo. Você vai ser um modelo com dois fãs, três fãs, branco, preto, RGB, sem RGB. Mas algumas coisas não podem ser mudadas na hora da placa de vídeo. Beleza, vamos falar um pouquinho aqui de, por exemplo, a RTX 3060 de 12GB da Nvidia. Eu sou uma fabricante, Nvidia, eu quero produzir RTX 3060. Consegui uma parceria com a Nvidia. O que eu tenho que fazer? Eu compro o chip deles e eu tenho que colocar os 12GB na placa de vídeo. Eu não posso, ali como fabricante, não sendo na Nvidia, Nvidia ou Intel, mudar a quantidade de VRAM de uma placa de vídeo só porque eu quero. O que eu posso fazer? Eu posso, por ter um, por exemplo, vamos falar, tenho uma 3060, estou montando a minha 3060. Fiz um PCP bonitão, coloquei um cooler legal, um heatsink legal. Coloquei um heatsink da hora que vai refrigerar a minha placa. Eu posso fazer um overclock dela de fábrica para já enviar para os meus clientes, no caso, né? Com um overclock um pouquinho mais forte. Com um clock maior do que o clock base que você vê nos chips da Nvidia direto. Entendeu? Eles têm isso basicamente do que cuidar. O que eles podem fazer também é as conexões daquela placa de vídeo. Ela vai ter um HDMI e três displayport, dois HDMI e dois displayport, dois displayport, um HDMI e um USB-C. Isso fica a escolha da fabricante. Tem ali várias opções. Se você olhar, você vai ver modelos de várias placas de vídeo. Tipo, você acha modelo da 3060 com vários tipos de conexões diferentes. Tudo dependente da fabricante de cima, né? Não da Nvidia e da AMD. E outra coisa que eles também podem fazer é aqueles lá, ah, putz, vou colocar dois fãs, vou colocar três fãs, tamanho da placa, se eu vou colocar ali o botão OC na placa, se a placa não vai ter botão OC, o meu software que eu vou usar, esse tipo de coisa. Mas, lembrando que todas as placas de vídeo usariam o driver daquela mesmo ali. Seria o driver da Nvidia, o driver da AMD ou o driver da Intel, dependendo de onde veio o chip. Então, quando você está comprando uma RTX 3060 de 12GB, você sabe que o chip dela, com certeza, veio de uma fábrica da Nvidia, ou uma fábrica que a Nvidia contratou para fazer esses chips. Mas você não sabe exatamente se esse chip veio diretamente da Nvidia, ou se teve aí um uso entre sair da Nvidia e ir para você, ir para o consumidor final. Vou dar um exemplo aqui. Tem alguns modelos de placas da Nvidia, que você encontra na Aliexpress da Nvidia, ou da própria AMD, que você encontra na Aliexpress, e que você vai ver que são modelos refurbished, que são modelos que foram reformados. Mas você também encontra isso no Brasil, tanto que a Tera já vende e vendeu alguns modelos de placas com esse reformado, que foram, basicamente, chips que foram usados, voltaram para a fabricante que comprou os chips usados, eles viram se o chip estava bem, deixaram o chip 100% e colocaram a venda novamente. Mas isso, eles colocam, por exemplo, no caso que teve aqui na Terabyte, com 12 meses de garantia normal. Não era uma placa que você tinha que se preocupar muito, porque a própria fabricante estava dando. Mas aí, no caso da Aliexpress, são outros 500 casos que eu não vou nem comentar aqui. E outra coisa que, obviamente, você tem que prestar atenção é a qualidade da montagem da placa de vídeo, né? Se ela foi montada bem, se ela está certinho, o Hitsync dela é bonito, é de qualidade. Então, o que essas fabricantes vão conseguir te entregar, tudo depende delas, entendeu? Se elas forem entregar uma 30,60 de 12GB, vai ser uma 30,60 de 12GB. Se você for comprar de uma fabricante, se você for comprar de outra, o chip lá dentro é o mesmo. Mas lembrando que, por exemplo, a NVIDIA tem os modelos Founders Edition deles, que é o próprio deles, eles que fabricam. A AMD tem algo parecido, elas têm o modelo Founders Edition, mas não é eles que fabricam. Então, eles mandam para as outras fabricantes fabricarem para ele aquele modelo que é padrão em todas, vindo de todas as fabricantes, é igualzinha uma a outra. Uma coisa super importante na hora de escolher a sua placa de vídeo é a garantia. 12 meses, 24 meses, 36 meses, depende muito de modelo para modelo. E outra coisa que você tem que prestar atenção é, na hora, se você precisar ativar a sua garantia. Você consegue um suporte fácil com ela no Brasil? Você vai conseguir fazer uma troca fácil? Você vai fazer direto pela loja ou vai direto pela fabricante? Tem muitos detalhes que você tem que ver. E isso, eu recomendo você ver o que a galera acha aí. Ah, putz, essa marca tem uma garantia boa? Isso é bem importante para a durabilidade da sua placa de vídeo. E se caso você tenha algum problema, não estou dizendo que vai ter um problema se você pegar uma que não tem uma garantia boa. Mas caso você tenha um problema, você consegue resolver ele bem rápido. E é claro que você também pode olhar na reputação daquele fabricante. Você já teve um produto deles? Você já teve alguém que conhece alguém que teve um produto deles? Depende muito do olho da própria pessoa. Tem marcas que, por exemplo, eu posso ter tido uma ótima experiência, nunca tive um problema. Tive que ativar a garantia e não teve problema. Foi um processo rápido. Mas para outra pessoa pode ter sido totalmente o contrário. Vai muito de pessoa para pessoa também. Porque tem casos e tem casos. Isso vocês já sabem. Mas também, se você vê que tem muitos casos de alguma marca, você também pode, obviamente, evitar pegar um produto deles. E também tem aquilo, né, cara? Tem aqueles, a sua prioridade. Se você é fã de uma marca, não tem muito para que você não ir nela, caso você já tenha tido boas experiências nela também, né? Então, se eu tenho uma placa-mãe ou alguns itens de um certo fabricante, por que já não ir com aquele mesmo fabricante? Vai deixar tudo bonitinho, tudo naquele mesmo estilo. Que nem tem fabricante que tem placa-mãe, placa de vídeo, tudo da mesma série, tudo do mesmo modelo. Fica legal você combar tudo, o seu PC ficar bem bonitão. Mas isso é mais uma questão de estética e não vai envolver tanto a performance. Então, em conclusão, o chip vai continuar sendo o mesmo. Você vai ter a mesma placa de vídeo. Se você pegar de uma marca ou se você pegar da outra, vai ser a mesma placa de vídeo. O mesmo chipzinho ali. Então, o chip sempre vai ser igual. Nesse quesito, não importa a marca. Mas daí, tem os outros quesitos que a gente já conversou aqui, que acabam fazendo a marca importar um pouco mais, fechou? Se você ficou com alguma dúvida, é só comentar aí embaixo. Mas também eu vou deixar aberto para vocês comentarem aqui e também em outros lugares, onde vocês quiserem, sobre as marcas, quais marcas vocês preferem, fechou? Deixa aquele teu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e até a próxima!